Hoje foi um dia aguardado por muitos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Depois de mais de quatro meses, o Santuário Nacional retomou gradualmente as celebrações com o público. A Maria de Fátima acordou cedo para poder estar aqui. Veio de São Paulo e não conteve a emoção. Muito emocionada. Quando eu vi o Santuário, deu uma emoção muito forte. Muito, muito, da gente voltar à casa de Nossa Senhora. Depois de tanta perca, tanto sofrimento, tanta família desmoronada. Tanta gente que interrompeu sua vida. Jovens, crianças, pais, mães, avós. Enfim, eu acho que a gente nunca esperava passar por uma situação assim, né? Para que o Santuário Nacional pudesse receber as pessoas, foi necessário se adequar a um protocolo sanitário. Inclusive, isso há permitido que mil pessoas participem em cada celebração. O protocolo que a Aparecida segue, ele diz que as pessoas podem vir ao Santuário. As celebrações estão liberadas com o número restrito de pessoas. Então, a organização das romarias tem que ser também feita em sintonia com o Santuário Nacional e com os poderes públicos. Lembre-se que a realidade de pandemia em Aparecida é diferente de uma realidade de pandemia numa outra localidade. Então, as pessoas precisam ter muito bom senso e se organizar, de fato, para a vinda da romaria. Durante a celebração, todas as pessoas devem permanecer com máscara. A comunhão será dada na mão e a máscara só será retirada nesse momento. O acesso para as pessoas que vão participar da missa será por esse ponto aqui, que fica do lado da Capela do Batismo. A ordem será por chegada. Inclusive, tem uma placa ali indicando entrada para a missa. Lá na frente, as pessoas vão medir a temperatura e também higienizar as mãos antes de entrarem no Santuário Nacional. Em diversos locais do Santuário, tem pontos com distribuição de álcool em gel, reforçando os protocolos de limpeza. As orientações gerais sempre são essas. Não é a não aglomeração, que as pessoas mantenham o distanciamento, que as pessoas usem máscaras. Nós disponibilizamos em todos os espaços do Santuário Nacional o álcool em gel. Também temos já os nossos tradicionais sanitários, que permitem também que as pessoas façam a sua higienização constante. E durante as celebrações também uma série de outras medidas foram tomadas. Algumas adaptações da liturgia para que as pessoas possam ter ainda mais segurança. Após cada celebração, a equipe de limpeza entra no Santuário e faz a higienização de todos os locais. Afinal, é o cuidado com quem, a partir de agora, vai participar das celebrações. Mas essas medidas não incomodaram esses amigos. Eles vieram de Minas Gerais de moto. Fizeram até camiseta para a retomada das missas. Foi um presente de Deus, da mãe aparecida mesmo. Nossa, foi um presente inesperável. É muito bom. Então, eu espero, cara, de que volta logo agora, as coisas voltam tudo a morrer mal. Para a gente continuar a nossa luta, nosso trabalho, né? Porque a gente passou muito a perto, mas a esperança é a última que morre, né? E depois de tanto tempo, é claro que participar da missa aqui na casa da mãe tem um sentimento especial. Ontem, a hora que nós passamos lá nos pés da Nossa Senhora, eu pedi para ela que desse saúde para nós e reabri essa igreja para nós. E ela atendeu o nosso pedido.